Pessoal, eu voltei gravando. Mostrando aí, pessoal, um pouquinho do trampo, né? Isso é um pouquinho. Depois de tudo preparado e tudo feito, ainda tem essa parte aí, ó. Aí ela tá metendo a mão na água fria, amor? Fria ou morna? Morna. Tá metendo a mão na água morna. Arrumando todos os vidros de palmito. Separando, gente. Vocês tem que ver que aí tem que separar tudo, porque eles não podem ficar encostando vidro com vidro. Olha o que ela faz. Ela coloca todos os panos, dividindo eles. É bom pra quem quer aprender a fazer conserva também, né? Esse aí é um dos passos. Mas o pior passo foi que ela preparou isso aí a tarde toda hoje. E agora tá separando todos os vidros pra poder colocar no fogo e ferver. Porque isso aí fica 45 minutos pulando ali na fervura. 45 minutos fervendo, fervendo. Isso aí fica pulando. Esses vidros chegam a subir pra cima. Chegam a levantar, né? Alguns saem, levantam fora. Daí a gente tem que abaixar eles pra eles ficarem dentro da água. Eles tem que dar com as tampas cobertas. Tem que estar transbordando de água, né? Então uma panela já tá fervendo ali. Pessoal, pode falar, amor. Se precisar falar. É... Você vai colocar isso aqui lá? Oi? Vai colocar lá? Colocar essa panela? É. Vou. Aí, gente. Agora eu vou colocar aquela panela ali, ó. Lá naquele lugar onde tá a outra. Uma já... Opa, uma já tá aqui, ó. Ó, amor. Já subiu um vidro aqui, ó. É normal aí subir, né? Ele pode abaixar também, né? Ainda não tá fervendo, não tá aqui. É, esse vidro quer ficar em cima. Olha aí. Por que que esse vidro tá subindo? Olha. Tá subindo demais, né? Olha aí, pessoal. A altura que o vidro tá mais alto que os outros. O que que ele faz? Tá subindo no meio. Agora vai abaixar. Desceu de volta, ó. Sacanagem, né? Parece aquelas máquinas que o concerto ela tem aquele atuador que fica puxando. Parece o atuador da máquina, gente. Fica trocando, lavar pra centrifugar. Acho que agora ela vai centrifugar, né? Então tudo bem. Então tá. Eu vou passar o celular pra ela. Quer gravar aqui ou quer que eu pare um pouquinho? Gente, eu acho que eu vou parar porque minha mulher tá cansada. Ela não tá nem afim de falar. Você tá afim de falar ou não? Essa câmera no olho dela não dá certo. Pega aí, mano. Então, pessoal, se quiser parar o vídeo, pode parar também. Não tem problema. Eu vou colocar essa panela lá em cima. E depois eu vou ter que meter um fogaréu bem lascado ali, né? Ai, isso é pesado, gente. 14 litros. 14. Meu Deus, dá o certo. 14 vidros. E é pesado. Mas acontece que é 14 vidros, mas tudo saiba, né? Uhum. Quer dizer, o peso fica grande. Eu queria levantar ela do lado de lá pra ela não ficar derramando muito. Essa panela aqui também, ó. É, vira ela. Isso. Ah, eu vou botar um calcinho embaixo dela. Vou colocar um galhozinho ali. Ai, meu ombro tá doendo. Não é fácil. De um tempo em diante, a vida não é muito fácil. Quer dizer, a vida nunca foi fácil, né? Mas eu acho que tá bom assim, né? Tá bom, né? Tá. Tá bom. Aí, beleza. Dizem que a vida é dura pra quem é mole. Mas eu não sou mole, a vida é dura pra mim. A vida não tá fácil pra nós. A gente tá arrepiando aqui. Eu acho que eu vou até... Ah, tu vai tomar um chimarrão agora. Gente, nós vamos tomar um chimarrão. É... Como dizem os italianos lá no Rio Grande. O chimarrão já é gostoso, mas gostoso ainda fica. Meu Deus do céu. Saudade do Rio Grande, né, mãe? É, nós estamos bem cansados, gente. Ô, Jesus. O dia todo trabalhando. Vai cair, né? O dia todo trabalhando, agora já é umas horas da noite. E nós estamos aí nessa luta. Queimando, quase. É, mas só paramos de quebrar a garrafa do que o senhor tem esse aqui da nossa filha, né? É, quebramos. Só que agora, coitado, já tá se indo. Quero ver. Vou ter que pedir pra lá comprar outro. Pedir pra comprar outro, né? Deve comprar um lá em... Tem que ir lá em... Lá em Marmeleiro comprar isso aí. Lá tem de... Aqueles bem... Country mesmo, né? Não vai ter esse, né? Tem, só que aqueles bem country. Usado... Que o pessoal usa pra... Ir nos encontros de... De motos, de carros, de coisaradas, de... É... Os gaúchos ir no... Nos rodeio... No CTG... Né? Aqui lá no Rio Grande. É, aqueles encapados com couro. Tu viu lá? Aqui lá no Rio Grande. Mandar pros contesanos. O Rio Grande não manda nem sequer um alô. Não, o pessoal do Rio Grande fala todo dia comigo. Só não me manda nenhum presente, né? Eu achei que o pessoal do Rio Grande, de vez em quando, tinha me mandar um presente. Pelo menos... Uma cuia, né, mãe? Pois é. Ô, galera do Rio Grande. A cuia tá... Nossa, o nome do Rio Grande tá se indo. A cuia tá se indo. A bomba também. A bomba já foi. A bomba tá se indo. A cuia tá se indo. E a gente ainda continua dando uma de chimarrão. Só que eu quero dizer pra vocês. Se vocês quiserem me presentear aí, ó. Eu mando a caixa postal pra vocês. Vocês pedem aí. E... Só falar no WhatsApp aí, quando eu deixo na descrição do vídeo. Que eu mando aí pra vocês. A minha caixa postal. Aí vocês vão me mandar uma cuia de presente. Ou uma bomba de chimarrão. Gente, na verdade, na verdade... Na realidade, essa cuia aqui já é ganhada, né? Essa cuia foi ganhada. Nós temos uma outra lá em casa, que é um pezinho de uma vaca, né? Mas nós nunca quisermos tomar chimarrão nela, né? Achei meio estranho tomar chimarrão no pé da vaca. Tá bom. A gente não quis tomar chimarrão na cuia, que é o pé de vaca, né? Olha aí, pessoal. O chimarrão tá bonito, não tá? Tá igual no Rio Grande? O único problema... É que a cuia tá velha. Bem acabadinha. E a bomba também, né? Mas daqui a pouco vocês vão me dar uma de presente. Eu acho que a bomba tá mais velha que a cuia. Hum? Eu acho que a bomba tá mais velha que a cuia. Vou tomar uma cuia sentado, pessoal. Porque eu já tô cansado de tá tomando chimarrão em pé. Quando nós ganhamos essa cuia aí, ela tava tudo cheia de buraquinho, né? Essa? Aham. Então já era acabada e velha? Ela já. Meu Deus. Ninguém me dá uma cuia nova, só me dá uma cuia velha. A bomba nós compramos. Mas essa bomba também já tá velha. Nós vamos trocar. Acho que quando nós tomar chimarrão, ela tá com todos os buraquinhos. Olha aí, pessoal. O chimarrão aqui tá gostoso. Tá gostoso. Só que você não tá podendo tomar chimarrão muito quente, né amor? Não. Pessoal, ela tá com probleminha no estômago. Probleminha de saúde. E não tá podendo tomar chimarrão muito quente. Então a gente já tá acostumando a tomar chimarrão meio fresquinho, né? Dá uma olhada, pessoal. Como é bom fazer fogo quando você tem lenha boa. Olha aí, ó. Olha a minha panela. Oi? Coitado da minha panela. A panela tá ficando daquela cor, né? A manhã você deixa branquinha de novo. E depois amanhã de noite, preteia de novo. É, nesse fogo aí, as panelas preteiam tudo. Fica tudo encarvoada, né gente? Mas é normal também. Pra gente que trabalha na chácara, na roça, as panelas costumam ser assim. Claro que não as de cozinha, né? Porque as panelas de cozinha é outra coisa, né gente? Isso aqui é só o galpão de fazer conserva. Mas não quer dizer que não vamos pendurar um porco uma hora aí também, né? Provisório. É, pessoal, esse aqui é provisório. Como eu já comentei com vocês, a gente vai tá construindo logo, se Deus quiser, a nossa fabriqueta aí, onde a gente vai poder fabricar. Ah, mas comenta aí que aqui onde a gente tá... Fala aí, amor. Vamos saber como é que vamos construir na realidade, gente. Porque a ria tem que tirar do rio. Tijolo tem que trazer do lado de Curitiba. Tá, pessoal? 150 quilômetros. Ó, gente... 35 só de estrada, senhor. Amor, vamos mudar de luz pra poder mostrar tua cara falando aí, porque eu não consigo mostrar você, porque se eu clarear... Não, mas não tem que olhar pra mostrar, só vou fechar os olhos. Viu, pessoal? Ela não pode olhar pra cá porque não dá pra ela olhar na luz da câmera do celular. Ah, e deve ir à questão da pedra, né? Isso. Também não tem, gente. Nada de material de construção tem por aqui. Tinha antigamente, agora não tem mais. Deixa eu clarear aqui, ver se eu enxergo você. É o material de construção que tem mais próximo aqui da o quê? Ah, e lampiãozão. É um certo quilômetro, né? É. É, e eles não vendem mais areia, nem pedra, nem tijolo. É, galera, nós temos mais essa tarefa pra enfrentar. Vocês já imaginaram, nós temos que trazer de caminho netinha, de lá de Paranaguá, de Antonina, não sei. A pedra, o tijolo, cimento. O quê? Eles não vendem nada mais aqui? Não. Não tem material de construção aqui, gente. Tem, mas pra outras coisas, não pra esse tipo de... Tá, então não tem. O que que eles vendem? Material de construção vende o quê? Vende ripa, tábua. Eles estão vendendo madeira agora? Só madeira? É. Mas nós não podemos... Outras coisas que tem material de construção, tem lá. Mas nós não podemos fazer a nossa fábrica de madeira. Ela tem que ser de material, né? Piso, pia. A pia tem que ser uma pia muito bem feita, tipo... De concreto. De concreto, né? A gente tem que trabalhar com coisas pesadas, né? Botar uma pia meia fraca, desmonta tudo, né? Uhum. Então a gente trabalha com muita coisa pesada. Vocês viram o peso dessas caixas aí de vidro, panelas cheias de vidro? Eu acho que nós vamos ter que pôr as conservas dentro da caixa. Olha aí, pessoal. Eu vou comer as pesadas aí, cai tudo. Deus me livre. É. Se cair a mesa... Tem um gato meando aí. O que foi, gato? O gato tá falando, gente. Falei, pessoal. Esse é o resultado daquele fogaréu que vocês estão olhando ali, ó. São muitos vidros. Aqui tem muitos. Tem mais... Tem aqueles que estão cozinhando ali. Tem mais duas panelas pra cozinhar? É isso? Mais uma. Só mais uma? Mais uma panela da pequena ou da grande? Vai tudo? Amor, não foi marcado o tempo. Aquilo ali tá fervendo. Mas só ferveu agora. Então marca o tempo. É 8 horas e 54 minutos. 8 e 54, 9 e 4, 9 e 14. Que hora que vai acabar aquela? Aquela é quantos minutos? 20? 30? Será que é um gato mesmo? Quantos minutos vai fervendo aquilo ali? Sim. Pode ser um leão. Fala aí, mano. Será que é um gato mesmo? Depois não vai ver. Mas diga aí quanto tempo. 30? 30. 30. Então, 54, 9 e 4, 9 e 14 e 9 e 24. Tá. 9 e 24. Tira a panela da frente. A outra eu acho que não ferveu ainda, né? Pessoal, não é fácil aguentar o calorão aqui. Parece um forno. Parece um forno. Bom, nós temos aí, pessoal, vou mostrar para vocês de novo. Concluir aquela história. Nós temos muitos tipos de conserva, né amor? Não é só isso que vocês estão vendo. Hoje é uma camada de palmito. Palmito pupunha, gente. Nós não tínhamos palmito do mato, tá? Palmito justário, nós não mexe. Isso é contra a lei. Nós somos contra também tirar palmito. Não aceito. Bom, o que é que nós temos mais então? Quer falar aí? Palmito com pimenta. Temos palmito com pimenta. Amor, tu está falando só hoje. Estou falando o que nós temos no momento. Pronto em casa? Pronto em casa? Beterraba, cenoura com cebola, cebola. Fala mais forte. Você fala maisinho. Pode então lembrar. Beterraba, cenoura com cebola. Cenoura com cebola, cebola. Cebola pura. Molho de pimenta. É, molho de pimenta. Molho de pimenta com tomate. Palmito com tomate. É, palmito com tomate. Palmito com pimenta. Palmito com pimenta. E palmito puro em três formatos, né? É. Gente, é difícil lembrar tudo que tem. É muita coisa, né? Ah, eu falei. Eu quero ver que gato. Eu falei no outro vídeo. Ela está com medo do gato, gente. Não, eu quero ver se aquilo é uma de celda. Dias passados, uma senhora aí foi ouvir o que estava miando. É a nossa gato que está fervendo aí. Não, não é. Olha lá o bicho. Olha lá o bicho. Tá bom. Então, galera. Dias passados, uma mulher foi ouvir uns mil aí nessa mesma selva aqui. Só que não é aqui onde nós estamos, é do outro lado. Ela ouviu uns mil, parecia um gato. Foi lá ver, era um leão, né, mano? Uma leoa. Uma leoa. E tem gente que acha que o leão, o tigre, não é capaz de miar, gente. Ele é um gato, ele é um felino. Ele pode miar em qualquer voz. Não, amor. O fogo está lá, não. É, o fogo está indo embora lá. Eu estou tomando meu chimarrão aqui, já vou lá. Ela vai tentar armar o fogo, mas não vai ser fácil, não. Está muito quente para chegar aí perto. Era bom pegar uma madeira, né, para empurrar esse fogo aí para dentro, né? Deixa que eu vou aí. A água está quente. A água está quente. Sai uma água da madeira. Ó, seu chimarrão. Muito obrigado. Deus abençoe. E até a próxima cuia. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar a gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tenho que ajeitar aquele fogo normalmente, porque começou a fazer fumaça lá. E fumaça atrapalha. Então, eu volto já com vocês. Obrigado, galera. O que nós não falamos nesse vídeo, vamos falar no próximo. Vou ficar com algumas pendências aí para vocês. Como eu já falei, aqui nós não temos energia elétrica. Por esse motivo, é meio escuro o vídeo. Nós não temos claridade. Só a luz da câmera e esse lampião aqui, ó. A diesel. Alô, gente. O vídeo lá com o IAT. Da nossa vida aqui, né? É. É. O IAT até vai resolver esse negócio da energia aí para nós, mas está enrolado. Muito mais enrolado do que dá para imaginar. Pessoal, volto depois. Tchau, galera. Fui.